Todo fim de ano é a mesma coisa. As pessoas vão correndo para as casas lotéricas para jogar na mega da virada. Muitas fazem bolão com os colegas de trabalho, com a família, ou compram diversos bilhetes na esperança de ganhar o prêmio de milhões de reais. Ainda mais com a crise em que está o nosso país, quem não gostaria de levar uma bolada dessas, daria para ajudar todo mundo e ainda garantir um futuro próspero financeiramente. É claro, se a pessoa souber usar esse dinheiro com muita sabedoria. Mas a pergunta que muitos cristãos fazem é essa. Será que é pecado jogar na mega cena? Se a nossa intenção for ajudar as pessoas, podemos gastar dinheiro com esse tipo de jogo? A Bíblia diz algo sobre isso? Neste vídeo eu vou esclarecer todas as suas dúvidas e no final eu vou te mostrar se é pecado ou não. Mas antes de começar, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho. É muito importante você ativar esse sininho para que você receba todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, ok? Eu quero te ajudar na caminhada com Deus todos os dias, então venha participar junto comigo. Então vamos lá. Irmãos, esses dias uma pessoa me mandou uma pergunta que eu achei muito interessante e eu quero ler para vocês. Ele disse assim Pastor, eu gostaria de saber se o cristão pode jogar na loteria porque o meu pai, apesar de servir a Deus, não consegue largar esse vício. É tão grave que já tivemos água e luz cortados porque ele usou todo o dinheiro das contas no jogo. E ele fala que não está pecando porque diz que até os homens de Deus na Bíblia lançavam a sorte. Além disso, ele diz que a loteria ajuda em várias obras sociais e que se ganhar um dia, vai doar parte do dinheiro para ajudar a igreja. O que a Bíblia diz sobre isso? Irmãos, eu respondi para ele da seguinte forma. Na Bíblia não existe nenhum versículo específico que condene jogos de azar, loteria, até mesmo porque não existia esse tipo de jogo na época em que ela foi escrita. Mas a palavra de Deus nos alerta para nós não amarmos o dinheiro. Veja o que o apóstolo Paulo disse. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmas com muitos sofrimentos. É interessante que aqui diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não está dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. O dinheiro pode ser sim uma bênção, pode ajudar muita gente, desde que o seu coração não esteja nele, ok? E o pai desse rapaz disse que ele não está pecando em jogar na loteria, porque alguns homens de Deus do passado lançavam a sorte. E isso é verdade, mas ele não entendeu o que significa lançar sorte na Bíblia. Esse era um método de adivinhação para saber qual era a vontade de Deus para uma situação ou alguma questão que parecia complicada. E trazendo para os nossos dias, seria algo parecido com o cara e coroa que o juiz utiliza nos jogos de futebol para saber qual time vai começar a partida. E apesar desse método também ser usado por nações pagãs para saber a vontade dos seus deuses, vemos que o Deus verdadeiro não proibiu seus servos de usá-lo no passado. Por exemplo, Neemias lançou a sorte para saber quem viveria ou não dentro das morárias de Jerusalém. E os apóstolos também lançaram a sorte para saber quem seria o substituto de Judas Iscariotes. Mas eles faziam isso somente quando eram ordenados por Deus e não tem nada a ver com jogos de azar, loterias, jogos de búzios, cartomantes e coisas do gênero. Hoje, o cristão tem o Espírito Santo e é ele quem o guiará a uma vida próspera e abençoada, que vai muito além de dinheiro e bens materiais. Por isso eu respondi para esse jovem que o argumento do seu pai não é válido. E em relação ao que ele disse sobre a loteria destinar parte dos ganhos a obras sociais, também é uma outra justificativa e inaceitável. Porque por mais que as loterias tentem passar a imagem de que ajudam instituições de caridade, já está comprovado que a grande maioria das pessoas que jogam são as que menos tem dinheiro para gastar nos bilhetes. E esse apelo ao enriquecimento fácil é uma tentação forte demais para quem está desempregado e passando por dificuldade financeira. E todo mundo sabe que as chances de levar o prêmio são infinitamente pequenas e isso faz com que muitas pessoas e famílias inteiras sejam prejudicadas. Como tem acontecido com a família desse moço. O pai dele também disse que se ele ganhar, vai doar parte do dinheiro para a igreja. Mas será que ele já parou para pensar que ele poderia estar usando todo esse dinheiro gasto na loteria para ajudar pessoas necessitadas? Seria bem melhor, porque tem muitos casos de pessoas que ganharam uma bolada na Mega Sena e gastaram somente com coisas erradas, com farra, bebidas, prostituição, acabando em uma situação pior do que antes. Isso porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E tem mais um último detalhe muito importante, nós não podemos colocar a nossa fé em outra coisa que não seja em Deus. Quantas vezes nós já ouvimos as pessoas dizerem, ah, eu vou ali na casa lotérica fazer uma fezinha. Meus irmãos, isso não é certo de falar, o certo deveria ser. Ah, eu tenho fé de que Deus vai me fazer ganhar esse jogo e isso se for da vontade dele. Então, eu mostrei pra vocês até agora quais são as advertências que a Bíblia nos traz a respeito do dinheiro. Mas, apesar de todas esses alertas da Bíblia, eu quero te dizer que jogar na Mega Sena não é pecado. Se esse jogo fosse clandestino no nosso país e você jogasse, aí sim você estaria pecando, porque você estaria quebrando a lei dos homens. Mas, esse jogo é liberado pela Constituição Brasileira e por isso não tem nada de errado, ok? Um grande erro seria você tirar do sustento do seu lar, da boca dos seus filhos pra jogar e se tornar um viciado. Aí sim seria um enorme erro. E se mesmo assim você não concorda em jogar na Mega Sena porque acha que é errado, então é melhor você não jogar. Porque a Bíblia diz que feliz é o homem que não se condena naquilo que aprova, tá bom? Mas aí também você não pode nem participar daqueles sorteios que acontecem na sua igreja ou até mesmo das rifas beneficentes que são para ajudar obras sociais, porque também faz parte de jogatina e sorteio, entendeu? Eu sou o pastor Antônio Júnior, se você gostou dessa mensagem, compartilhe com seus amigos, familiares e se inscreva aqui no meu canal porque eu quero te ajudar a conhecer mais a palavra de Deus e te ajudar na caminhada cristã, tá bom? Eu te espero no próximo vídeo, que Deus te abençoe.